Oi, gente linda! Eu estou aqui hoje, numa tarde de quinta-feira, pensando o que eu vou fazer de receitinha para vocês. Fiquei pensando, o que será que eu faço? Aí lembrei de um bolo, gente, de maçã. Eu até ralei já as maçãs aqui, duas maçãs, olha. Um bolo de maçã que eu vou fazer para o meu público adorado, que eu tanto amo, sabe? Então, é um bolo delicioso de maçã. Eu quero compartilhar com vocês essa receita que eu já sabia faz tempo, sabe? Eu sempre fazia, aí comecei a fazer uma dieta, dei uma pausa e hoje eu vou fazer, vou comer um pedacinho dele. Para relembrar quando eu fazia, sabe, esse bolo. Então, eu vou mostrar a receita para vocês, gente. Aqui, gente, não tem ninguém filmando, está um tripé aqui que eu comprei hoje, olha. Paguei 20 reais nesse tripé. Então, filmar já fica meio diferente, por causa que está no tripé, né? Então, aqui, eu já ralei duas maçãs, olha. Já está ralada aqui na bacia, olha. Ela deu uma escurecidinha, mas não tem importância. Ela vai ser assada no forno, não tem importância. Aqui tem uma xícara e meia de castanhas trituradas, olha. Nozes, tem passas, passas, né? Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, olha. Então, eu joguei tudo no edificador, dei uma triturada para a massa não ficar muito pesada, olha. Tem nozes, castanha, uma variedade de castanha aqui. Aqui tem uma colher de sopa de canela em pó, gente, olha. Aqui tem três colheres de coco ralado. Dois ovos que eu já bati, já está aqui. E duas xícaras de farinha. Uma colher daquele... Como chama? Bicarbonato, gente. Não vai por royal. Ou é a fermenta em pó, né? Que se fala, né? Não vai. Aqui vai aquele bicarbonato. Uma colher de sopa, olha. Um pouquinho menos que uma colher cheia. Uma colher rasinha, né? Então, aqui vai duas xícaras de farinha de açúcar refinado. Gente, não tem ninguém filmando para mim? Eu estou meio assim, meio perdida. Mas eu vou me encaixar, né? Então, aqui tem duas... Deixa eu ver aqui quanto que eu medi. Deixa eu ver quantas xícaras. Não, aqui tem uma xícara de açúcar refinado. Gente, não vai duas, não. Senão vai ficar um bolo muito pesado. E quando a gente está fazendo dieta, não é bom comer muito açúcar. Ingerir muito açúcar, não. Estou acostumada a fazer essa receita com duas xícaras. Eu diminuí. Eu coloquei uma, né? Por isso que eu me confundi um pouco. Aqui, gente. Eu peguei uma forma de pudim, olha. Aí eu pulverizei tudo ela assim com farinha, olha. Aí eu coloquei algumas maçãzinhas picadas, dá para ver, olha. Maçãs picadas, canela, coco, açúcar. Eu joguei tudo lá no fundo. Não caramelizei, não. Eu joguei lá no fundo. E quando essa massa se juntar com essas maçãs, esse açúcar, vai ficar uma coisinha linda por cima, assim, um enfeitinho lindo, né? E saboroso, né? Então, gente. Para decorar esse bolo assim, eu não vou jogar calda, não. Eu vou jogar uma açúcar de confeiteiro. Olha aqui. Aqui tem três colheres de açúcar de confeiteiro. Tem uma colher aqui, mais ou menos rasa, assim, de canela em pó. E um pouquinho de coco aqui. Para jogar em cima do bolo depois de pronto. Para ficar um bolo delicioso, saboroso. Que vocês podem fazer para o dia dos pais, gente. É um bolo saboroso. Vocês não vão se arrepender de fazer. Então, a gente vai começar esses ingredientes aqui. Vocês vão ver por etapa como é que faz. Gente, vamos começar a preparar essa massa. Aqui nessas duas maçãs picadas, olha, ralada, né? Quem quiser picar também quadradinho, pode. Eu ralei. Eu vou jogar esses dois ovos, olha. Vou jogar esses dois ovos. Eu vou jogar o açúcar. Duas xícaras de açúcar empinado. Ou seja, uma só, né? Quem quiser colocar duas, pode. Eu coloquei uma porque eu estou com dieta, né? Então, não é bom comer muito açúcar. Então, eu vou pegar bem aqui, ó. Porque ficou um pouquinho pesado, né? Então, se eu pegar aqui, não vou conseguir mexer. Vou pegar bem aqui embaixo, olha. Aqui eu vou mexer, gente, olha. Mexer, mexer. Nessa massa, gente, vai óleo. Não tem gente que não gosta de colocar óleo. Só que eu já estou acostumada a pôr óleo nas massas, né? Para ficar macio, né? Só que o óleo eu não peguei aqui, gente. Eu vou pegar aqui, ó. Aí, gente, eu vou medir aqui uma xícara de óleo, ó. Pouco menos que uma xícara, olha. Essa vasilhinha aqui que eu comprei é toda de uma xícara. Tinha esquecido de pegar. Então, eu vou colocar esse óleo aqui. Quem não gosta de colocar óleo, pode colocar manteiga e margarina. Aqui eu vou mexer, olha. Mexe bem. A maioria dos bolos, assim, usa óleo, né? Quem fica uma massa mais macia. E fica uma delícia essa massa, gente. Aqui, vocês vão colocar essa canela em pó. Olha. Uma colher de canela em pó. Vocês vão mexer. Pode mexer bem. Essa massa vai ficar escura. Não é massa branca. É massa escura, por causa da canela. Eu já vou colocar essas castanhas que eu triturei, né? Já deu um mundaréu aqui de massa. Olha, nem coloquei a farinha ainda. Deu uma mexidinha aqui. Aí, eu vou colocar, gente, o coco ralado, olha. Fica um bolo delicioso, saboroso. Agora que eu vou entrar na farinha. Eu vou colocar nessa farinha aqui, ó. Quem não pode comer farinha com glúten, usa farinha integral. A farinha integral, eu ouvi falar também que tem glúten, gente. Sei lá. Só a farinha de arroz que não tem glúten, né? Então, tem gente que pode comer farinha com glúten, outros não pode. Quem não pode, compra farinha de arroz. Que é integral, parece também que tem glúten. Olha, então vocês vão mexer. A massa é um pouquinho pesada. Não é massa, assim, muito leve, não. Quando você tá mexendo aqui, ó. É tudo na mão. Não tem jeito de usar batedeira, liquidificador. Não tem jeito. É massinha meia pesadinha mesmo, aqui, ó. Tá jogando tudo aqui dentro e mexendo. Eu fiz muito esse bolo, gente. É um bolo saboroso, delicioso. Vocês comem ele, assim, com cafezinho, chazinho. Agora, assim, à tarde, não dá vontade de tomar um café, mas eu gosto de comer, assim, um bolo junto, sabe? Uma fatia de bolo. Porque de manhã eu não como nada, gente. Passa manhã inteiro sem comer nada por causa da minha dieta, né? Não gosto de comer nada de manhã. Eu como mais assim, ó, do almoço e à tarde. Na hora da junta também eu não como quase nada. Aí eu vou entrar com esse bicarbonato. Gente, é bicarbonato daqueles que a gente toma, né? Com água, né? Que faz bem pro estômago, né? Faz bem pra digestão. Então eu vou mexer aqui, ó. Esse bicarbonato aqui, ó. Mexer bem. Mexe. E mexe. E mexe. E mexe. E mexe. E mexe. E mexe. Mexe. E mexe. E mexe. E mexe. É, gente. A maior das receitas tem que mexer. Não tem jeito, né? O forno, gente, tá lá, ó. Aquecendo. Esquentando. Pegando fogo lá, ó. Porque aí quando eu colocar a massa, eu vou dar uma abaixada, né? Não vou deixar no alto, não. Senão queima. Vou mexer essa massa aqui até juntar esse bicarbonato aqui, gente. Ficou uma massinha um pouquinho pesada. Então, vai mexendo aí. Pronto. Eu vou colocar dentro dessa forma untada, olha. Vou colocar aqui agora. Dá pra ver daí, né, gente? Olha. É tripé que eu tô usando, né? Então, não tem ninguém filmando. Fica meio difícil. Mas dá pra ver certinho, gente, olha. É, gente. Se a gente quer postar receita, não tem jeito de ficar dependendo dos outros, não. O maridão quis filmar eu, gente. Que chato, né? Vocês viram ele passar? Eu pedi pra ele filmar e não quis, não. Não sei. Parece que ele tá meio aborrecido. Não sei com o que, gente. Marido não é fácil, né? Um dia tá tudo bem, outro dia tá tudo mal. Mas eu não vou deixar de postar minha receitinha pra vocês, não. Vou postar do mesmo jeito. Não vai ser ninguém que vai me atrapalhar, né, gente? Eu tenho força, de vontade. Eu vou fazer tudo sozinha mesmo. Gente, aqui tá a massa. Eu vou levar lá no forno, né? Gente, daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês esse bolo pronto. Já tá aqui. O forno tá quente. Eu vou baixar o fogo lá. Vou colocar essa forma lá. E quando tiver pronto, eu vou mostrar pra vocês como ficou, gente. Ó. Olha eu aqui outra vez, gente. Adivinha o que aconteceu com esse bolo? Vocês não vão acreditar. Vocês nem sabem o que aconteceu. Eu acabei de tirar do forno agora, gente. Ficou 40 minutos lá. Tirei ele agora. Você não sabe o que aconteceu. Nem imagina, né? Olha o bolo de maçã que tá pelando de quente. Pessoal, o cheiro tá delicioso. Olha, com uma colherinha de bicarbonato rasa. Olha o tanto que cresceu. Tem que bicarbonato, gente. Não tem jeito. Tá pelando de quente. Eu vou desenformar aqui, gente. Olha, eu tô agitada aqui com esse bolo aqui, ó. E faz tempo que eu não faço porque eu tava morrendo de saudade de comer esse bolo de maçã. Gente, a cozinha inteira tá cheirando maçã com canela, gente. Faça esse bolo, gente. Faça. Eu vou desenformar agora. E pra não ficar muito compridão o vídeo, que depois eles cortam o final e fica chato, né? Então, eu vou dar uma pausa aqui. Eu vou desenformar, gente. Gente, eu já desenformei o bolo. Foi rapidinho. Não demorou. Olha a altura do bolo, gente. Olha que coisa mais linda, gente. Olha. O que eu vou fazer agora? Eu vou pulverizar, né? Esse bolo com açúcar de confeiteiro e canela, gente. E coco, olha. Vou pulverizar ele porque vai ficar uma gostosura. Ficou um bolo muito alto. Demais. Ficou lindo esse bolo. Olha aqui. Eu vou virar ele dos lados, né? Vou passar assim, né? Porque o açúcar de confeiteiro, ele pega melhor, né? No bolo. Olha. Ele pega melhor. Agora, o açúcar refinado já não, né? Então, eu vou passar dos ladinhos, jogar em cima. Pra ficar enfeitadinho. Porque aqui no fundo, onde tinha os pedacinhos de maçã, alguns pedacinhos grudou na forma. Mas, mesmo assim, ficou muito bonito. Porque você vai jogar esse açúcar, você vai enfeitar, ó. Com a canela. Jogar meio por dentro, né? Pra ficar bem enfeitadinho, assim, ó. Pode bater com a mão mesmo. Vai ficar um bolo delicioso. Gente, que bolo maravilhoso. Olha. Olha aqui que bolo lindo. Olha. Olha a altura do bolo de maçã. Olha o cheiro. Olha o cheiro que tá. Maravilhoso. Gente, eu vou dar uma lavadinha na minha mão. E eu vou vir cortar esse bolo e experimentar pra vocês verem. Pessoal, agora eu vou cortar esse bolo. Tá muito macio. Maravilhoso. Eu vou experimentar. Eu quero que vocês vejam, ó. Eu cortando esse bolo. Tá meio altinho, hein? Não dá pra ver direito. Mas eu vou mostrar. Olha a fumacinha. Olha a fumacinha. Olha aqui. Gente. Hum. Nossa, que cheiro. Deixa eu levantar mais um pouquinho aqui. Pra vocês verem. Eu experimentando esse bolo. O cheiro de canela com maçã tá maravilhoso. Olha aqui. Eu vou mostrar por dentro do bolo. Olha aqui. Olha, gente. Que bolo lindo. Falei que ia ficar um bolo escuro por causa da canela, né? Ficou mesmo. É o bolo maravilhoso que eu já comi até hoje. Eu vou experimentar. Aí eu tô até curiosa pra saber como é que é o gosto desse bolo. Porque quando eu comia ele, gente, eu lembro que tinha um gosto maravilhoso de maçã com canela. E hoje eu fiz de novo. Então mesmo o gosto. Não mudou nada. Só mudou eu que eu engordei mais, né, gente? Hum. Meu Deus. Gente. Se vocês gostarem da receita, dá um joinha lá. Se inscrevam no meu canal. Quem ainda não se inscreveu. Vai ficar por dentro de todas as receitas. Porque no meu canal Bem Viver tem de tudo. Só não tem perfeição. Porque perfeição, onde que tem? Mas tem receita. Tem receita, tem bolo, tem comida. Hum. Maravilhoso. Canal Bem Viver. Não é aquele canal totalmente perfeito. Eu quero mostrar pra você perfeição. Eu quero mostrar o dia a dia de uma pessoa. Como é que é. Tem os erros, né? Na gravação. Eu prefiro deixar os erros. Pra você ver mais ou menos como que é. Ninguém é perfeito. Então, gente. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Bem Viver pra vocês. Mua. 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 Mua.